Nesse momento difícil da economia brasileira, tem crescido o número de trabalhadores que aceitam receber um salário menor para trabalhar menos em troca de manter o emprego. Mas a maioria desses acordos é feita fora do programa criado pelo governo para evitar demissões. Em 55 anos de existência, essa fábrica de autopeças de Guarulhos nunca havia enfrentado uma crise como esta. Fornecedora de componentes para motores de automóveis, a metalúrgica hoje produz apenas um terço do que produzia até o ano passado. Olha só, vocês estão vendo todas essas peças aqui? Pois é, em épocas normais, antes da crise por exemplo, quem viesse aqui não ia ver nada disso. Essas peças foram fabricadas a pedido das montadoras de automóveis. Só que quando os caminhões chegaram aqui para levar a encomenda embora, as montadoras simplesmente cancelaram os pedidos. E se a peça não chega na montadora, a fábrica não recebe. Vira todo estoque. A empresa que estava crescendo diminuiu. Das duas unidades, só sobrou essa. 80 funcionários foram demitidos. E como a situação não melhorou, o dono fechou um acordo com o Sindicato dos Metalúrgicos. A jornada de trabalho foi reduzida em 20% e os salários em 15%. E durante os próximos quatro meses e meio, ninguém pode ser demitido. Acho que foi bom. A gente poder manter nosso emprego, né? Bem melhor ficar empregado do que desempregado aí fora. Batendo cabeça, correndo, portas fechadas. Pelo menos aqui nós estamos trabalhando, né? Até agora, o Sindicato de Guarulhos fechou 10 acordos que não seguem as regras do PPE. O Plano de Proteção ao Emprego, criado pelo governo federal para evitar demissões. O PPE exige que as empresas não estejam devendo nenhum centavo de tributos. Então, a maioria das empresas, nessa recessão, elas estão devendo. Principalmente as pequenas e médias empresas. Até o dia 1º de outubro, foram homologados em todo o país 111 acordos com redução da jornada e de salário. Seguindo regras acertadas entre patrões e empregados. Pelo PPE, foram fechados até agora apenas 16 acordos. No programa do governo, o corte na jornada de trabalho pode chegar a até 30%. Mas o efeito sobre o salário é menor, porque o governo banca uma parte que o trabalhador perderia. Para o professor José Pastore, da Faculdade de Economia da USP, o programa do governo é bom. Mas seria ainda melhor se fosse mais simples. Mais simples, menos exigências, mais confiança entre empregado e empregador. E acreditar no trabalho que os sindicatos e as empresas fazem para poder optar pelo programa. O Ministério do Trabalho não se manifestou sobre as críticas ao programa de proteção ao emprego.